Senhores, trazer pra vocês aqui uma lista bem especial, só com jogos táticos aqui, ambientados na segunda grande guerra, ok? Tem jogo pra todo gosto aí, tem jogo em promoção, tem jogo free to play, a lista ficou bem completa, então confere aí, beleza? Só um aviso aqui rapidinho, se vocês acharem minha voz um pouco estranha ou cansada ou qualquer coisa do tipo, é porque eu peguei aí essa nova virose e realmente minha voz não tá lá essas coisas, mas enfim, vamos pro vídeo. Ok, beleza e guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, e hoje é dia de voltar a fazer nossas listas aqui, beleza? Vocês têm gostado bastante desse formato, então vamos lá continuar trazendo aqui semanalmente, ok? Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí pras principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples, o link tá aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Senhores, a franquia Gneper Elite tem pelo menos 5 jogos principais, tem outros aí em VR e tudo mais, mas os principais mesmo são 5, todos eles muito bons, ok? É importante que se diga. Mas, na minha opinião, o melhor de todos é o Gneper Elite 3, ok? Então, campanha muito boa. Aliás, é a primeira história, cronologicamente, do Carl Fairbourn na Segunda Guerra, então, mais um ponto de interesse aí em relação a esse jogo. Pra quem não conhece a franquia, o Gneper Elite é um jogo de tiro tático em terceira pessoa, é ambientado na Segunda Guerra, como eu disse. É um jogo muito estratégico, tá? Tem bastante stealth e, além disso, nós temos muita liberdade pra poder abordar as missões da forma como nós quisermos. Isso é muito bom, realmente é muito bom. Porque, assim, apesar de não ser um jogo de mundo aberto, os mapas, eles são bem amplos, né? O que facilita muito esse negócio de a gente poder fazer múltiplas abordagens, né? Poder criar estratégias específicas pra cada missão ou até repetir missões tentando outras estratégias. Eu gosto muito desse tipo de coisa e esse jogo capricha bastante nisso. Tem uma questão aí que é em relação aos gráficos. Eles estão pouco datados, realmente, né? Afinal, se trata de um jogo de 2014. Mas, assim, nada que incomode, né? Na minha opinião, dá pra jogar tranquilamente. Você, inclusive, tá vendo imagens do jogo aí de fundo. Dá pra jogar muito tranquilamente. E aí, uma dica bônus aqui, né? Pra quem for jogar esse jogo e quiser um bom desafio. Imagino que vocês queiram um bom desafio jogando o Gneper Elite. Eu recomendo vocês testarem o modo Autêntico Plus desse jogo, beleza? Ele deixa o jogo muito mais realista, retira elementos do HUD, aumenta o dano que os inimigos causam, deixa a gameplay bem mais imersiva e bem mais desafiadora também. Então, fica aí a minha recomendação pra quem quiser testar o melhor modo desse jogo, na minha opinião, beleza? O jogo tá disponível pra muitas plataformas, então vamos lá listar todas aqui. Playstation 3, 4 e 5, Xbox 360, One e Series, Nintendo Switch, GeForce Now e PC. Senhores, Hell Let Lose é um dos principais jogos que nós temos hoje em dia. Ele é um FPS tático, multiplayer, multiplayer massivo, aliás, né? Bem hardcore mesmo, com foco na simulação. Então, no caso, seria recomendado aí mais pra quem curte esse estilo, mais voltado pro realismo mesmo. Ele não tem uma campanha, eu sei que o pessoal sempre pergunta por aqui. No caso desse aqui, ele não tem, mas ele é ambientado ali na Segunda Grande Guerra. Aliás, por falar em ambientação, a ambientação desse jogo é uma coisa de maluco. Pra quem curte essa questão da ambientação, da imersão ali, vai gostar bastante, porque realmente aqui é muito boa, né? E isso, inclusive, favorece bastante a própria dinâmica de gameplay dele, porque, como eu disse, ele é um multiplayer massivo, né? São dois squads ali, cada um com 50 jogadores. E aí você pode escolher com quem você prefere jogar, né? Com os alemães, com os americanos, com os soviéticos, enfim. A escolha aí fica por sua conta. O combate dele também é bem estratégico, é bem variado. São mais de 10 funções dentro do squad ali. Você tem as unidades de infantaria, de reconhecimento. Você pode jogar de batedor, pode jogar de médico, pode jogar de engenheiro, de comandante, de tanque. Enfim, como eu disse, são várias funções. E o principal de tudo, né? Cada função tem uma gameplay adaptada e bem específica pra aquele estilo. Então, assim, realmente cada gameplay acaba sendo única. Um negócio super interessante. Lógico que tem também uma curva de aprendizado nesse meio aí. Só que, sinceramente, nada demais. Principalmente pra quem já está acostumado com os táticos aí. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, beleza? De qualquer forma, tenha em mente que ele tem uma gameplay muito boa, beleza? E muito desafiante também. Recomendo demais. O jogo está disponível aí pra PS5, pra Xbox Series, pra Xbox Cloud Gaming, pra PC e pra GeForce Now. Guerreiros, a franquia Call of Duty, ela realmente dispensa apresentações. Não teria nem como eu falar de todos os jogos aqui pra contextualizar. Normalmente eu faço isso, né? Mas aqui nem tem como, porque se eu for falar de cada um aqui, o vídeo vai ter umas 10 horas aí, né? Então, assim, eu quero falar especificamente nesse vídeo aqui sobre o COD WW2. Que é com certeza um dos mais interessantes jogos de tiro ambientados na Segunda Guerra Mundial. Normalmente eu falo um pouco aqui sobre o jogo, pra vocês conhecerem e tal. Só que nesse caso aqui, eu acho que também não precisa, né? A fórmula do COD vocês conhecem bem. Jogo FPS, tem campanha, tem os modos multiplayer e tudo. Eu confesso que eu não sou lá um grande fã dos modos multiplayer do COD. Eles são mais frenéticos, né? Mais intensos, assim. Particularmente eu prefiro mais os jogos de tiro tático. Vocês conhecem. Jogos mais cadenciados, mais estratégicos, mais coordenados, né? Mas assim, esse jogo aqui eu recomendo mais pela questão da campanha. Eu sei que o pessoal por aqui gosta de boas campanhas. E aqui tem uma boa campanha aí pro pessoal aproveitar. Uma campanha bem sólida, né? Vários momentos, daqueles momentos dignos de filme mesmo, sabe? História boa. A campanha ali tem mais ou menos umas sete horas. Dependendo da dificuldade, esse tempo pode aumentar, inclusive. Aí vai depender de você. Ele é um jogo de 2017. Então, assim, pode jogar tranquilamente porque a gameplay é bem atual, bem responsiva. Aliás, o fato de ser um jogo de 2017 traz aí até algumas vantagens, né? Como o fato do jogo aparecer bastante em muitas promoções. Então, assim, mais um bom motivo pra recomendar aí. Jogo bom e jogo barato, beleza? Ele tá disponível aí pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC, beleza? Se você aí gosta de multiplayer massivos igual o Hell Let Lose, por exemplo, então considere jogar o Unlisted, beleza? Esse jogo, ele surpreendeu muita gente, né? Pela qualidade dele, evidentemente, mas não só por isso. Ele é um jogo free to play também. Então, a gente sabe que chama muito a atenção esse tipo de coisa. Não preciso nem dizer aqui que vale sim a pena o download, nem que seja pra conhecer o jogo e tal. Se não gostar, você desinstala. Mas, enfim, é de graça. Vai lá, baixa e testa, beleza? E aí, se você nunca ouviu falar sobre o Unlisted, Unlisted, ele é um FPS, né? É um jogo em primeira pessoa. Ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial e ele tem um combate baseado em esquadrões. Só que a melhor característica desse jogo aqui é que ele é um crossplay. Ou seja, você vai poder jogar aí com todos os seus amigos, independentemente da plataforma que ele esteja, ok? É sempre muito bom isso. Inclusive, eu realmente acho que isso é o futuro da indústria. Só lembrando que esse jogo, apesar de não ser um FPS hardcore igual o Hell Let's Lose, por exemplo, é importante que se diga que ele não é uma espécie de um COD-like, digamos assim, sabe? Ele não é como um COD ou como um BF da vida. Ele é baseado na cooperação. Então, aqui não tem esse negócio de exército de um homem só, de sair rushando e tal. Não tem esse tipo de coisa. Então, resumindo aqui, esse jogo é o tipo de jogo que você se sente ali uma engrenagem, né? Dentro daquele conflito todo. Você precisa fazer a sua parte, beleza? É bem diferente, por exemplo, de outros FPS free-to-play que geralmente focam em glorificar o cara que tem maior número de kills e tal. Esse tipo de coisa aqui não acontece isso. Se você sair rushando por aí, com certeza vai dar muito ruim. Então, tenha isso em mente quando baixar o jogo, ok? Sabendo disso, vai lá, baixa, joga, se diverte e é isso, ok? O jogo está disponível para PS4, para PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Guerreiros, vamos falar um pouco aqui sobre War Thunder, né? Mais um jogo free-to-play do mercado aí. Esse não é necessariamente um jogo tão novo. É um jogo um pouco mais antigo, porém, é um jogo muito bom. Eu gosto muito desse jogo, principalmente pela personalidade dele. É um jogo de guerra, com tanques, com aviões. Tem inúmeras opções para poder escolher. Só que o grande lance aqui é que ele vai além disso. Por que eu digo isso? Porque ele é um simulador. Simulador raiz mesmo, ok? Para você ter uma ideia, todos os veículos inseridos nesse jogo, eles têm as especificações técnicas dos projetos reais. Ou seja, ter a potência dos motores, a angulação, a espessura das blindagens. Tudo segue documentos oficiais dos projetos reais dos veículos. Super interessante isso. Então, assim, é um negócio feito realmente com muito carinho. E com certeza, quem gosta da temática, tem aqui a opção de jogar, no caso, se divertir, né? E ainda por cima, aprender, aprender mais sobre essas máquinas aí e tudo mais. É um jogo muito bem construído. Eu recomendo demais esse jogo aqui. Dito isso, é importante que se diga também que, pelo fato do jogo ser um pouco diferente, né? Ter um estilo um pouco diferente, também pelo fato de ser um simulador, muitas vezes as pessoas acham, ah, deve ser um jogo chato e tal. Não, não pense isso, ok? Muito longe, inclusive, de ser um jogo chato. Para quem está acostumado a conquistar e manter terrenos, né? Com infantarias, normalmente controlando um soldado ou algo do tipo, É importante lembrar que, apesar de você não estar controlando um soldado, você está controlando uma máquina ali, só que a dinâmica de gameplay desse jogo é muito bacana. Vale a pena testar, o jogo é grátis, cara. Vai lá, baixa, testa, né? Aproveita que é free to play. Eu acho, sinceramente, que você pode se surpreender bastante, beleza? O jogo está disponível aí para PS4, para PS5, para Xbox One, para Xbox Series e para PC, beleza? Só um recado rapidinho aqui, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque, com certeza, você deve gostar bastante do conteúdo que eu trago por aqui, ok? Então, convido você aí a ir além, beleza? Torne-se um membro aqui do canal, assim você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo de membros no WhatsApp. E aí você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, ok? Vai poder jogar conosco também no nosso squad tático, vai participar das reuniões mensais, pode participar das nossas transmissões aqui, os papos táticos, né? Enfim. Clica aí no botão seja membro e venha fazer parte dessa nossa família, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.